O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo concedeu liminar de efeito suspensivo para que Edson Moura Júnior, que teve um mandato cassado na semana passada, volte a ser prefeito de Paulínia. Ontem o presidente da Câmara, Marcos Roberto Bolognese, assumiu interinamente o cargo de chefe do executivo. Em um ano e quatro meses, esse é o terceiro prefeito a ocupar o cargo mais importante da cidade. E vigilantes da cidade judiciária de Campinas paralisaram hoje as atividades. Eles pedem a regularização dos salários e melhores condições de trabalho. Nem a chuva fina atrapalhou o movimento sindical. Uma fila de carros se formou em frente à cidade judiciária. Vigias decidiram parar as atividades e proibiram o acesso ao local em um dos portões. Neste aqui, advogados tiveram que procurar uma outra alternativa para chegar ao fórum. O sindicato está apoiando a paralisação do vigilante. O vigilante não está fazendo o acesso e não tem quem faça o acesso. É isso que está acontecendo aqui. Segundo o sindicato, cerca de 60 vigilantes fazem a segurança do fórum. Eles são contratados de uma empresa terceirizada. E reclamam das más condições de trabalho. As condições agora são péssimas, entendeu? O assento péssimo. Não tem banheiro pro vigilante armado exclusivamente para ele poder usar. Ele tem que compartilhar o banheiro público com os outros frequentadores do fórum. Traz um risco muito grande do profissional de segurança privada. E não tem como a gente aceitar essa condição. Os vigilantes também brigam por melhorias no salário. Eles pretendem barrar a entrada no fórum até que a situação entre a categoria e a empresa contratante seja resolvida. E em reunião hoje à tarde, os vigias decidiram pela suspensão da paralisação. Eles voltam ao trabalho amanhã. Segundo o sindicato da categoria, representantes da cidade judiciária ficaram de estudar as reivindicações e dar uma resposta em 10 dias. A seguir, a apresentação do novo técnico do Guarani, Evaristo Pisa. Legenda Adriana Zanotto